Música Música Hoje, já senti separado de um amor Já senti no coração uma água do TV Um tempo bonito esquecido sentendo Coração sofrido pra alguém que ganha de pena Música Hoje, já senti separado de um amor Já senti no coração uma água do TV Um tempo bonito esquecido sentendo Coração sofrido pra alguém que ganha de pena Música Se hoje tem assim no sofrimento Eu tenho em direção pambai Já me perdi noção de tempo e de tudo na vida Já me perdi noção Se hoje tem assim no sofrimento Teni em direção pambai Já me perdi noção de tempo e de tudo na vida Já me perdi noção Tô na vontade de me acreditar Muita quer ouvir, mas eu oi Tô na vontade de ser amor É um dia mais sabe na vida Tô na vontade de me acreditar Muita quer ouvir, mas eu oi Tô na vontade de ser amor É um dia mais sabe na vida Música Hoje, já senti no sofrimento Já senti separado de um amor Já senti no coração uma água do TV Um tempo bonito esquecido sentendo Coração sofrido pra alguém que ganha de pena Música Se hoje tem assim no sofrimento Eu tenho em direção pambai Já me perdi noção Já me perdi noção De tempo e de tudo na vida Já me perdi noção Se hoje tem assim no sofrimento Eu tenho em direção pambai Já me perdi noção De tempo e de tudo na vida Já me perdi noção Tô na vontade de me acreditar Muita quer ouvir, mas eu oi Tô na vontade de ser amor É um dia mais sabe na vida Tô na vontade de me acreditar Muita quer ouvir, mas eu oi Tô na vontade de ser amor É um dia mais sabe na vida Muita quer ouvir, mas eu oi Muita quer ouvir, mas eu oi Tô na vontade de ser amor É um dia mais sabe na vida Muita quer ouvir, mas eu oi Muita quer ouvir, mas eu não Tô na vontade de ser amor É um dia mais sabe na vida Muita quer ouvir, mas eu oi Tô na vontade de ser amor É um dia mais sabe na vida Tá bom, tá te mais cretinho Muita quer ouvir, mas eu não, não Tá bom, tá sem amor É um dia mais sabe na vida Tá bom, tá te mais cretinho Muita quer ouvir, mas eu não, não Tá bom, tá sem amor É um dia mais sabe na vida